Música Nesta quarta-feira, dia 21, tomou posse a primeira diretoria do CONSEG, Conselho Comunitário de Segurança de Guaratuba, em cerimônia realizada na Câmara Municipal de Guaratuba, com a presença de várias autoridades relacionadas aos setores de segurança, tanto municipais quanto estaduais, além de várias pessoas e representantes de associações de bairro, autoridades religiosas, entre outras. Durante o evento, todos falaram sobre a importância do CONSEG, uma vez que aproxima a sociedade da resolução de problemas relacionados à segurança, assim como diz o artigo 144 da Constituição Federal. A segurança pública é um dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Durante o evento, falamos com várias pessoas, acompanhem algumas de nossas entrevistas. E aí, pessoal, beleza? A gente está aqui com a Roberta Costa, que é a nossa presidente do CONSEG. O CONSEG, que na noite de hoje, vai ser dado posse a todos os membros, né? São quatro membros aqui da cidade, a Roberta, a Carla, a Janaína e esse que você fala, eu também estou no CONSEG. Roberta, como é que você vê, assim, a importância, né? Depois dessa luta que a própria Associação Comercial, né, teve para trazer o CONSEG, qual a importância que você vê do CONSEG no município hoje? Bem, o CONSEG, né, aqui no nosso município, vai conseguir fazer com que a gente se aproxime da comunidade, de todas as iniciativas aí que vêm junto aos policiais, ao setor de segurança, a trazer soluções, né, para alguns problemas e algumas demandas que a gente tem aqui no nosso município, né? Então, é aproximar a comunidade aí do setor policial e trabalhar de uma forma preventiva, né, Emerson? Também que eu acho que é muito importante, né? Além da gente conseguir resolver alguns desafios, alguns conflitos, né, sem dúvida nenhuma, trabalhar aí a parte da educação e da prevenção, sem dúvida nenhuma. Exatamente, e para você que talvez não saiba o que é o CONSEG, né, o próprio nome diz, é um Conselho de Segurança Comunitário, né? Então, a polícia está lá, faz o papel dela, nós temos aqui na cidade a Secretaria de Segurança também, também faz o papel dele e a função desse CONSEG vai ser justamente a gente fazer aí um entreponto, né, levar as demandas que chegam através, né, da própria associação, dos nossos amigos, a gente levar, tentar bolar soluções e levar para que esse pessoal que é responsável por isso possa dar continuidade nisso que a gente conseguiu desenvolver, né? O maior desafio, né, que nós temos é aproximar mesmo a comunidade, né, da segurança, porque às vezes tem algum problema e não é levado até as autoridades, não é levado até o setor de segurança, muitas vezes por medo, enfim, então a gente vai trabalhar de uma forma intermediadora e educacional também, né, trazendo aí o conhecimento para a população e canais até que eles podem muitas vezes se direcionar e para resolver aí alguns conflitos. Esses dias até, Emerson, eu estava num grupo do patrulhamento que a gente tem aqui, que funciona muito bem, é muito legal, e surgiram várias dúvidas, né, de quem são as responsabilidades, se é da polícia civil, se é da polícia militar, se é da patrulha, então a gente vê às vezes que as pessoas nem sabem que canal que elas devem aí fazer um BO ou acionar, então eu acho que isso também vai ajudar bastante. Além do que, né, povo, agora, então, como a gente já vem dizendo, agora com o consegue, a gente consegue. Muito bem, muito obrigado, Roberta, eu já vou trazer mais um entrevistado aí para vocês. Bem, gente, então, a gente está aqui também com o prefeito Roberto Justos, e a mesma pergunta que a gente fez aqui para a Roberta, a gente vai estender a ele também. Prefeito, uma das maiores demandas de toda a sociedade é a questão de segurança, né, nós temos, logicamente, as ações do governo do estado, a gente tem aqui em Guaratuba a questão da Secretaria de Segurança, do nosso secretário Jackson, né, e agora, para ajudar o consegue, né, qual a importância que o senhor vê, como é que o senhor enxerga a questão de um conselho comunitário, a importância para a nossa cidade? Olha, antes de mais nada, eu quero dizer da minha satisfação de ter a criação do consegue e a formação dessa primeira diretoria no nosso mandato, né, eu acho que isso reforça muito o nosso entendimento a respeito da importância da população, da comunidade, nas coisas do município e, em especial, na parceria, né, como eu dizia lá desde o começo, quando se cogitou a criação do conselho, não adianta nada você criar um conselho para criticar, 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 será que está tudo ruim e não propor, né, e não propor, não se voluntariar para ajudar, né, e esta chapa que se apresentou, que foi eleita e que agora toma posse, ela é muito propositiva, ela é muito de empatia, de se colocar, cada um se colocando no lugar do poder público, do governo do estado, da comunidade, né, para compreender um pouco também das nossas limitações, das nossas carências e dos nossos potenciais. Eu acho que isso é muito importante para que o consegue, consegue dê certo, né. A gente percebe aí muitos conselhos de segurança criados em outros municípios e que a coisa não vingou, muitas das vezes porque politizou, né, vira mais uma sede de um partido político do que efetivamente um conselho proposto a trabalhar pelos objetivos dos quais eles foram criados, né. E a Roberta, ela mostra essa postura lá na Associação Comercial e nos deixa bastante entusiasmados com o seu nome à frente do consegue aqui em Guaratuba. Então a expectativa, portanto, é muito boa. A gente tem aí um novo momento para a segurança pública do município com a criação da guarda municipal também, uma demanda muito antiga da nossa cidade que a gente consegue agora, com este edital aí de concurso público em andamento, trazer também, entregar para a nossa sociedade, né. Os números são positivos. Eu vi há pouco ali o governo, o estado do Paraná como um dos três estados da federação que teve redução do número de homicídios no país. Então eu tenho certeza que vai ser um trabalho que vai trazer muitos resultados positivos para a nossa cidade. Muito bem. Uma coisa que o senhor falou que é muito interessante, inclusive a gente fala isso diariamente aqui na TV Guaratuba, aqui na Associação Comercial, é a importância de você não ficar só reclamando, né. Não adianta a gente só ficar dizendo que a culpa é de A, a culpa é de B, né. Ah, lá, a culpa é do prefeito, a culpa é do governador. Não. Nessa questão do consegue agora é justamente para isso, para trazer a sociedade. Escuta, olha, tem algum problema no teu bairro? Tem algum problema aqui na cidade? Vamos trazer e vamos pensar uma solução para que a gente daí possa procurar o senhor, né. Ó, prefeito, nós tivemos uma ideia para a gente tentar resolver aquele problema. Se logicamente não tiver até no teu alcance, o senhor vai passar logicamente para o governo do estado, né, para a gente poder junto, né, nós, população, o senhor como executivo, temos ainda o legislativo, para que a gente possa resolver isso da melhor maneira possível, né. Claro, e a gente sabe das demais forças de segurança, também envolvidas no conselho, né, com a própria Polícia Militar, o Governo de Secretaria Estadual de Segurança Pública, o Conselho Estadual, né. Então, esta troca, ela é muito importante. Sem falar que segurança pública é uma demanda eterna. A gente nunca vai conseguir zerar os números, né, da criminalidade em lugar nenhum, né. Nós conseguimos sim, ao longo aí, especialmente com a criação da Companhia da Polícia Militar, trazer o número de homicídios de Guaratuba, que era 36 por ano, para próximo a 10. É uma conquista, mas naquela linha que se falou também, que eu tenho reforçado, do não adianta ficar só criticando, um homicídio já pode ser objeto aí de crítica, de acusação, de apontar o dedo, de até mesmo polemizar e criar uma sensação de insegurança, que eu acho que é pior até do que os próprios números, né. A gente tem que se sentir seguro de sair na rua, de deixar a nossa casa, de repente, num final de semana, para fazer uma viagem, alguma coisa, e ter essa confiança de que vai encontrar as coisas do mesmo lugar, de que não vai sofrer nenhum tipo de ameaça, né. E esse trabalho do Conselho, ele vem também para contribuir com isso, né. Olha, nós temos monitoramentos, nós temos a participação da população, agora nós temos a guarda municipal, né. A gente vê aí hoje muito essa questão das escolas, da segurança das escolas em voga, né. Eu acho que o Conselho também permite que a população tenha mais um acesso às medidas que são tomadas, o trabalho da patrulha escolar, da guarda, do serviço de monitoramento, e ao disseminar isso para a sociedade, traz aquela sensação de segurança tão importante para todos nós, e em especial para uma cidade turística, né. Você não consegue ser cidade turística com violência na cidade, né. Então, de uma forma aí, vamos pensar num outro nível, né, de uma forma indireta, o Conselho vem contribuir também para a geração de emprego e renda da nossa cidade, fomentando o turismo, né. Quando a gente convida as pessoas para vir para Guaratuba, a gente fala, vem, esta é uma cidade segura, esta é uma cidade limpa, organizada, né. Então, todo esse trabalho vai acontecer no âmbito do CONSEG, e como eu disse, vai trazer resultados positivos para todos nós. Muito obrigado, quero agradecer mais uma vez aqui o prefeito, que sempre atende a gente muito bem, né. Prefeito, muito obrigado, a gente dá para começar ali. Felicidades aí para todos do Conselho. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Bem, gente, a gente está aqui com a figura mais que ilustre, né, o Coronel Chirardi, que é coordenador estadual dos Conselhos de Segurança. Coronel, o senhor, logicamente, participa de várias cidades, eu já assisti algumas palestras do senhor, o senhor já explicou lá de Maringá, de outros lugares todos, né. Como o senhor vê, assim, a importância para uma cidade igual a Guaratuba, de estar aí estabelecendo agora o seu primeiro Conselho de Segurança, né, a primeira diretoria tomando posse agora? Primeiro, eu quero parabenizar todas as pessoas que são voluntárias, né, vamos falar o nome da presidente, senhora Roberta, que já tem a atividade da Associação Comercial, e agora coloca o seu nome à disposição dos Conselhos de Comitários de Segurança para resolver os problemas de segurança pública aqui do município de Guaratuba. Ela já começou com o pé direito. O prefeito municipal, Roberto Justo, estava presente na cerimônia, a presidente da Câmara Municipal, a senhora Cátia, estava presente, com vários vereadores, representantes da comunidade, presidentes da Associação de Bairros, os membros das Forças de Segurança do município presentes. Então, nós olhamos que é o seguinte, Guaratuba já é um município seguro, mas o trabalho do Conselho Comitário de Segurança vem na questão de prevenção. Nós não precisamos esperar com que um fato venha a perturbar o sossego e o sono da cidade para daí tomar uma providência. O artigo 144 da Constituição já é bastante claro. Segurança Pública é um dever do Estado, é um direito de todo cidadão, mas a responsabilidade é de todos. E o Conselho Comitário de Segurança é um excelente local para nós virmos exercer essa responsabilidade, com a participação da imprensa, dos líderes religiosos, dos representantes dos bairros. Então, saia da zona de conforto do seu lar e não há necessidade nenhuma de jogar pedra. Venha, participe conosco e faz com que o seu município seja o melhor lugar para se morar. Muito bem, quero agradecer as palavras aqui do Coronel Chihar. E a gente vai, logicamente, precisar de todo o apoio que vocês podem oferecer para nós, que agora é um conselho novo na cidade. A gente ainda começa sem saber exatamente o que a gente pode fazer, até onde a gente pode ir, mas com toda a expertise, com todo o conhecimento que o senhor já tem, a gente fica na confiança de que realmente vamos fazer um excelente trabalho e ajudar a nossa comunidade a ser ainda mais segura. A gente agradece mais uma vez, muito obrigado, né? O senhor tem um bom retorno aí. O senhor quiser deixar mais uma mensagem final? O Conselho do Comitário de Segurança, normalmente as pessoas se preocupam mais com a parte urbana. Se houver necessidade com que as pessoas da área rural criem o seu conselho rural, hoje com a mudança do decreto, por exigência do Secretário de Segurança, Coronel Ucho, que veio com essa ideia de aumentar a segurança pública, pode criar o seu conselho comunitário rural também. Nós estaremos presentes, estaremos assessorando, e nós somos um facilitador, uma forma de aproximar o governo do Estado junto à comunidade. Muito bem. Muito obrigado mais uma vez. A gente conta com o senhor. Estamos à disposição de todos. Obrigado, Coronel. Boa noite. Bem, gente, a gente também contou aqui com a presença de vários vereadores, né? E o vereador Itamar vai dar uma palavrinha para a gente a respeito da importância do Conselho de Segurança aqui para Guaratuba, né? A primeira diretoria empoçada na noite dessa quarta-feira. Boa noite, Emerson. Boa noite a todos da TV. Eu quero, em nome da presidente Kátia, dizer que isso é muito importante para o nosso município, agradecer a presença de todas as autoridades militares, né? Que estavam aqui para a formação desse Conselho, para a Roberta, presidente, para toda a sua diretoria, desejar sucesso. É que esse Conselho possa trazer mais discussão na política pública voltada à segurança, que a cultura da paz em Guaratuba prevaleça, que a sociedade em Guaratuba possa ter fruto, e o que todos nós esperamos é ter segurança e viver em segurança. São essas as minhas palavras. Muito bem, a gente agradece, logicamente, o vereador Itamar. E fica a nossa mensagem final aí, né? Aproveitando as palavras do Coronel Chirade, né? A segurança é um dever do Estado, né? É um direito de todos, mas olha que bacana esse final, né? É uma responsabilidade de nós todos, né? Então, o Itamar representando o Legislativo, nós tivemos aqui o prefeito Roberto no Executivo, tivemos o delegado, tivemos as forças policiais, né? Então, você que está aí em casa assistindo a gente agora, através do Conselho, também vai poder participar desse movimento e também poder exercer a sua responsabilidade. Muito obrigado, gente, e a gente se vê no próximo... Parabéns para você também, né? Que agora faz parte do Conselho. Muito obrigado, muito obrigado. Falou, gente, a gente se vê então no próximo A SIG Fortalece. Até mais. A SIG Fortalece A SIG Fortalece A SIG Fortalece A SIG Fortalece A SIG Fortalece